Lá nasceu, foi um estresse Que se brilhar, linda mar, boa é a areia Que se brilhar, espaió nesse mundo fora Sol, rádio e mar, terra, pôr, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, sá, cheio de amor Tem batu, tem funanã Oito, oito, oito 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 Lá nasceu, foi um estresse Que se brilhar, linda mar, boa é a areia Que se brilhar, espaió nesse mundo fora Sol, rádio e mar, terra, pôr, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, sá, cheio de amor Tem batu, tem funanã Tem batu, tem funanã Petit país Petit país Eu amo muito Eu amo muito Petit, petit Eu amo muito Tem batu 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 Legenda Adriana Zanotto